Olá, meu nome é Marcelo Quezzi Teixeira, sou cirurgião dentista, atuo em clínica particular e atualmente também sou professor dos programas de especialização e mestrado da Faculdade São Leopoldo Mandic. Fiz toda a minha formação pela USP, mas hoje eu gostaria de falar do meu curso de mestrado. Tive a oportunidade de participar do Programa de Ciências da Reabilitação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais, nosso querido Centrinho de Bauru. Nesse programa, tive o privilégio de participar de um programa com conteúdo pluralista e com abordagem multidisciplinar, o que foi impactante na minha formação logo no começo da minha carreira. Vejo hoje o quão importante isso foi na minha formação, quer como clínico, como professor ou como pesquisador. E também como pesquisador. Aliás, como professor, foi nesse programa que eu comecei a dar os primeiros passos, os primeiros treinamentos. E tive a oportunidade e o privilégio de ter bons docentes, que muito me ensinaram na parte de didática e na condução de trabalhos científicos. Por essa razão, tenho uma enorme gratidão e enorme carinho, tanto pelo programa quanto pela instituição. Obrigado.